Hoje vamos passar para vocês uma receita simples de camarão com catupiry feita em casa. Bom, para vocês que estão acessando o nosso canal pela primeira vez, bem-vindos ao canal Doutor Chef. Eu me chamo Sérgio Sampaio, médico e amante da cozinha e hoje cozinheiro. Hoje nós vamos mostrar, então, como eu falei no começo, na chamada, uma receita de camarão com catupiry feita em casa. É um prato tradicional e extremamente apreciado no Brasil. Eu acho, não tenho ideia se isso é coisa feita também no exterior, mas aqui é quase que uma unanimidade, todo mundo gosta. Bom, então vamos à nossa receita. É simples como eu falei. A complicação talvez seja a confecção do catupiry, mas, mesmo assim, não é tão difícil. Primeiro, esquenta bem uma frigideira. Um pouco de cebola. Vou adorar essa cebola. Aí você me pergunta, você põe primeiro a cebola ou primeiro o alho? Eu vou responder para você. Tanto faz. Dizem que o alho demora mais. Eu não tenho essa ideia para mim. Vou botar a cebola ou o alho. Tanto faz. Eu prefiro, às vezes, botar até a cebola, porque o alho rapidamente e facilmente quente. E a gente acaba ficando com aquele gostinho de alho queimado, que não é, às vezes, a gente gosta. Eu não. A cebola a gente deixa dourando. A hora que ela estiver praticamente transparente, a gente continua. Cebola dourada, quase transparente. Vamos entrar, então, com o nosso camarão. O camarão eu temperei só com limão, um pouquinho de pimenta do rio. Por que eu não botei o sal de imediato? Porque quando você coloca o sal antes, a chance do seu camarão ficar borrachudo aumenta muito. Então, esse é um segredinho bom. Deixe para botar o sal do camarão quando ele já estiver na frigideira. Ou, como eu fiz aqui, o alho foi esmagado com o sal. Então, o sal da receita já está, o alho já está aqui dentro. Isso garante para a gente um camarão um pouco mais macio. Essa eu aprendi com minha mãe. que, aliás, fazia um prato que é legal e eu acho que qualquer dia nós vamos publicar também para vocês, que é o chuchu com camarão. Quando eu era menino e não era em Barbacena, era no rio, era a única maneira que ela conseguia fazer que eu comece chuchu. Hoje em dia, não. Eu não tenho tanta prevenção quanto chuchu. Mas, na época, o que a gente dizia muito é que chuchu é um legume extremamente saudável, rico em vitaminas. Não sei se vocês sabem. O chuchu tem vitamina A, B e C em alta quantidade. A de água, B de bagaça e C de casca. Isso é brincadeira, óbvio. É um legume de muito valor, mas que, como tem pouco sabor, eu comparo o chuchu hoje ao filé. Se você me perguntar qual é a carne vermelha que tem menos sabor, eu vou dizer para vocês. É o filé mignon. Agora, qual é a carne que você consegue temperar e deixar um tempero mais ativo? É o filé mignon. O chuchu entra mais ou menos no mesmo esquema. É um legume que, aparentemente, tem pouco sabor, mas que serve você fazer uma série imensa de preparados com ele, e ele fica sempre muito saboroso. Hoje, eu como chuchu a bolo. Aliás, com a idade, a gente vai aprendendo a comer um monte de coisa que a gente não comia antes. Até porque a gente vai conhecendo o valor nutricional de cada coisa dessa. Se vocês, se quiserem, podem, dentro do nosso canal, procurar uma publicação que a gente fez em relação ao brócolis. O brócolis também era outra coisa que eu não suportava e que hoje a gente sabe de todo o valor nutricional dele e lá tem uma receita excelente de um purê de brócolis. Vamos lá olhar. Aliás, aproveitem para se inscrever no nosso canal. Isso ajuda a gente demais a continuar fazendo essas publicações todas. Muita coisa interessante vocês vão encontrar lá já. Bom, o camarão, depois que ele fica rosadinho, já está bom. A ideia aqui é não deixar demais porque senão ele acaba ficando com aquela textura borrachuda que a gente tentou evitar não botando sal previamente. A partir daqui, o camarão no ponto, vamos lá para a polpa de tomate. Quantidade razoável. só para dar sabor e uma cor e esperar secar um pouquinho. É só secar um pouco. Eu vou botar em seguida creme de leite e por último o catuqueiro. A gente deixa na frigideira até secar um pouco para não ficar muito ralo e vamos completar a receita. Um pouquinho de creme de leite. O ideal é o creme de leite fresco. Mas se vocês forem comprar creme de leite comum, procurem creme de leite que tenha teor de gordura mais alto. A diferença entre o creme de leite fresco que bate chantilly, bate manteiga e o creme de leite de caixinha está no teor de gordura. O teor de gordura acima de 35% já é suficiente para a gente ter um bom resultado culinário. Então existem alguns cremes de leite de caixinha que estão a gourmet ou culinária que funcionam muito bem como creme de leite fresco. Às vezes é mais fácil de encontrar. Nem sempre você tem o creme de leite fresco até porque a validade é muito mais curta. Então pode ser usado. Não vou dizer que eu prefiro esse. Não é isso. O creme de leite fresco na minha opinião é muito melhor. Aliás, uma das coisas aqui em casa que a gente faz questão a manteiga de uso para o pão para as coisas de uso direto sempre é feita o creme de leite fresco que a gente faz em casa. Essa eu faço questão de bater. Falei ainda há pouco que eu aprendi algumas coisas com minha mãe e o resto que eu estou falando aprendi com minha avó. Então quando eu digo que eu gosto de cozinha desde sempre talvez relacionado a isso tudo a todos esses exemplos que eu digo. Uma vez agregado bem o creme de leite vamos para o nosso chantilly chantilly que a gente fez em casa ou desculpa chantilly chantilly é o creme que falei do creme de leite e lembrei do chantilly mas é o catupiry feito em casa esse que eu falei que vocês podem ter acesso a receita no nosso canal. Fica perfeito. Não vejo eu pessoalmente não vejo diferença diferença com o creme de leite ou aí de novo não vejo diferença com o catupiry que a gente compra. Uma vantagem eu tenho certeza que aqui não tem amido eu tenho certeza que aqui não tem conservantes eu tenho certeza que quem fez foi eu então a gente fica muito mais seguro. aqui então vamos agregar o nosso catupiry ele completamente agregado completamente dissolvido a gente deixa dar uma pequena engrossada de novo vamos transferir para um refratário e gratinar então aqui a gente deixa por alguns momentos para ele dar uma leve engrossada lá vai depois eu falo lá uma vez bom trabalho para o sábio tchau Cozinhar para mim é um prazer, e se é caso de pessoas que a gente gosta muito, mais ainda. Essa receita é uma receita que vocês viram que não é complicada de fazer, mas usem. E se vocês gostaram, não esqueçam de dar um like, que eu já falei, mas se inscreva no nosso canal, lá tem muita coisa interessante, obrigado, boa noite, deixa eu comer que está muito bom.